MÚSICA MÚSICA Foi pensando as novas formas de viver e de ocupar a casa, que a cabana surgiu como um convite para a fuga da rotina e viver novas experiências no meio da natureza. O Lambri de Pinos e o jardim interno trazem o exterior também para o interior da cabana. MÚSICA Os grandes panos de vidro nos conectam continuamente com o contexto e até da cama deitado dá para ver as estrelas e as copas das árvores. A cabana é uma edificação compacta de 33 metros, porém completamente funcional. A gente possui uma cozinha de apoio, um banheiro completo, uma sala e um quarto em mezaninho. MÚSICA Sua estrutura leve em steel frame, fornecida pelas Soluções de Minas, proporciona uma montagem rápida em locais remotos, pois ela dispensa o uso de grandes equipamentos, sendo necessário apenas 5 pessoas para sua montagem. MÚSICA Nossa ideia foi criar uma solução completa, em que o cliente recebe sua cabana pronta em até 20 dias e em qualquer lugar do Brasil. E que ele não precisa se preocupar com nada, além de viver a melhor experiência. MÚSICA No alto de uma montanha, na beira de uma praia ou perto de uma cachoeira? MÚSICA Onde você quer que a gente monte sua cabana? MÚSICA 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 Legenda Adriana Zanotto